Se você deseja comprar skins de CSGO por um valor muito mais barato, acesse agora a Blake Store, a loja mais barata de skins de CSGO do Brasil. Utilizando o cupom CACHORRO na hora de fechar a compra, as suas skins ficam mais baratas ainda. Blake Store, o link da loja está na descrição. Segue a calda do cachorro. Galera, antes de tudo, eu gostaria de falar pra vocês uma ideia muito bacana que eu tive, de uma nova série que eu estarei gravando em breve aqui no canal, onde basicamente eu iria analisar as propostas de trocas dos inscritos aqui na minha Steam. Então é o seguinte, aí na descrição vai ter o meu trade URL pra vocês, mandem propostas pessoais, propostas malucas, doações, pedidos pra quem sabe eu realizar o sonho de alguém, e eu faria um vídeo respondendo as propostas de trocas de vocês. Se eu vou aceitar ou não, aí é outra história. Mas acho que o vídeo vai ficar muito bacana, então aí na descrição tá o meu trade link, manda lá a sua doação, manda lá a sua proposta, para quem sabe aparecer em um dos próximos vídeos aqui do canal. E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Cachorro 337. Pra quem não me conhece, eu me chamo Rian, estou com a voz ainda um pouco rouca, mas aos poucos eu estou me recuperando. Como eu disse, eu não garanto, mas eu farei de tudo pessoal, de tudo. Para todos os dias eu consegui postar um vídeo aqui no canal às 19 horas. Então manos, se você for novo, se inscreva, ative o sininho e passe aqui todos os dias às 19 horas para não perder nenhum vídeo, beleza? Já aproveitar aqui no início do vídeo para mandar um salve para o Snow, porque ele comprou uma linda Gut Doppler lá na Blake Store e utilizou o cupom do cachorro. A Blake Store é a loja mais barata de skins de CSGO do Brasil, então caso você queira fazer alguma compra lá na loja deles, utiliza o cupom cachorro, aí tira uma print da proposta de troca ou da compra e me manda lá no Twitter para ganhar salve em um dos meus vídeos, beleza? O link da loja está aí na descrição. Seguinte pessoal, hoje eu estarei mostrando para vocês o inventário do Gaules. Eu acho muito difícil você aí que joga CSGO não conheça o Gaules. Ele é basicamente hoje o maior streamer do Brasil, ele não é o maior streamer de CSGO do Brasil, não. Ele é o maior streamer do Brasil de todos os ramos, eu acho, mas o que é fato é que direto ele está top 1 nacional aí. Além disso, ele é ex-jogador profissional de CS 1.6 e ex-coach profissional também de CS 1.6. O cara tem história no CSGO, já foi inclusive campeão mundial e hoje aqui no Brasil ele é adorado por grande parte do público de CS. Eu particularmente gosto bastante dele, as lives do cara, mano, são muito engraçadas. Galera, rapidão, interrompi aqui o vídeo só para lembrar vocês que todos os vídeos aqui do canal que batem a meta de 5 mil likes em menos de 24 horas tem sorteio de uma linda USP Cyrix, então se você quer, mano, ganhar essa USP Cyrix, deixa o like nesse vídeo e para participar do sorteio é só comentar aqui no vídeo Gaules, mano, comenta aqui Gaules que daqui 24 horas, caso o vídeo tenha 5 mil likes, eu vou fixar um comentário e o comentário fixado vai levar essa linda USP Cyrix para casa, beleza? Vocês querem que eu faça um vídeo reagindo aos momentos mais engraçados das lives do Gaules? Digam aí nos comentários se vocês querem esse vídeo, eu acho que pode ser muito bacana Posso fazer algum desafio como Tente Não Rir, não sei Mas enfim, estamos aqui na Steam do Gaules O inventário do cara possui 37 páginas e o interessante é que as skins mais raras desse inventário ele não comprou, ele simplesmente ganhou Ganhou de doações de inscritos, de alguns sites Alguns itens aqui, inclusive, ele teve a sorte de ganhar abrindo caixas do próprio CSGO ao vivo, assim, live É, o cara tem sorte, ele já ganhou luva ao vivo, um monte de coisa Porém, tem um item aqui muito bacana, que o maior site de skins de CSGO do mundo Que é o CS.money, deu de presente para o Gaules E é um item, pessoal, que, manos, esse item, que na verdade é uma skin Da forma mais simples possível, já é considerado um item de colecionador Só que o que o Gaules ganhou é além disso, mano Já já eu vou mostrar pra vocês Enfim, estamos aqui no inventário dele, né Essa primeira página, nada demais, né Só algumas caixas, aquelas skins que você ganha jogando A segunda página também nada demais Na verdade, tem um item, sim, muito demais Que é essa Dragon Lore Factor Neo Então, logo de começo, eu já estarei mostrando para vocês aqui, né O item mais caro do inventário dele, o item mais caro O foco desse vídeo Veja bem, pessoal, estou aqui no meu inventário E como vocês podem ver, eu tenho duas Dragon Lore As duas são Factor Neo São bem caras, né Cada uma custa em torno aí de 1.700 dólares As duas tem o float bom, né O float aqui, ó, 0.02 Que é um float muito bom pra Dragon Lore Factor Neo Porém, pessoal, essa Dragon Lore aqui Que é a Dragon Lore do Gaules Ela tem três adicionais que a deixam muito mais rara E muito mais cara Começando aqui por esse adesivo dourado do QNS Que está no Scope Isso daqui é o que menos importa nessa Dragon Lore Porque esse adesivo aqui, ele é caro Ele deve custar aí pelo menos 30 dólares Porém, quando se cola um adesivo, por exemplo, de 30 dólares numa skin Ela valoriza a skin, sei lá, 5 dólares no máximo Então não é o adesivo que faz essa skin ser tão rara Primeiramente, é o float Porque o float dessa Dragon Lore é 0.002 Manos, vocês não têm ideia do quanto que o valor dessa Dragon Lore aumenta em relação à minha, por exemplo Só por ela ter um 0 a mais no float, pessoal Enquanto a minha deve estar custando 1.700 dólares Essa daqui deve estar chegando aos 3.000 dólares Sem brincadeira nenhuma Só por ter um 0 a mais no float E a outra coisa O outro diferencial, podemos dizer, dessa Dragon Lore É que ela é assinada pelo QNS Sim, o QNS já teve essa Dragon Lore em seu inventário Ele assinou essa Dragon Lore Então essa Dragon Lore, ela é uma Dragon Lore Factory New Com float 0.002 Ela tem um sticker dourado do QNS E ela foi assinada pelo QNS Eu julgo que ela esteja custando, pessoal, em torno de 4.000 dólares Sem brincadeira nenhuma Fazendo a conversão aí, manos Dá, sei lá, mais de 15.000 reais E o Gaules ganhou uma dessa Mas enfim, vamos lá A terceira página aqui Tem essa nova K47, né? A Piloto Neon Que é muito, muito bacana, né? Mais um monte de skin aqui De praticamente nenhum valor Quarta página bem humilde também A quinta página cheia de adesivos Sexta página só tem adesivo Sétima página muito adesivo Muito skin baratinha Ele, por já jogar CSGO há bastante tempo Foi dropando, né? Essas skins Essas skins baratas Feias, podemos dizer Tá cheio de adesivo, cara Mas eu não vi nenhum dourado até agora Então acho que ele não teve muita sorte, né? Na hora de abrir essas cápsulas de adesivos Ó, tô na décima quinta página E, mano, só adesivo Opa, calma Essa décima sexta página aqui Ela já tem algumas skins bacanas A K47 Imperatriz Com quatro adesivos dourados Olha que bacana Tem um adesivo dourado do Fer Um adesivo dourado do Taco Um adesivo dourado do Phelps E um adesivo dourado do Coldzera Ela está Factory New com float 0.01, mano Então é uma skin muito bacana aqui Olha também essa M4A1S, cara Uma M4A1S com três adesivos Hollows de Katowita 2014 Incluindo um Titan Hollow de Katowita 2014 Simplesmente o segundo adesivo mais caro do CSGO Fora que esses dois aqui, né? Da Complexity e da Nip São bem carinhos também Então eu chuto que essa M4 aqui Que sem os adesivos deve custar, sei lá Três dólares Com esses adesivos deve estar custando aí, mano Sei lá, uns trezentos dólares Pelo menos, hein? Pelo menos Tem aqui uma Ump Blaze Uma Glock Fade Uma Desert Eagle Blaze Muito bacana também Aqui duas Scouts, né? Uma Fogo Dragônico E uma Sangue na Água Ele deve deixar uma pra CT E uma pra Terra Na próxima parte Eu tenho aqui umas emovem padrão, né? As emovem é muito bonitinha Ele tem aqui, ó Uma Medusa É Battlescare Porém Ela tem aqui, ó Um Chrome Foil Mas, pessoal Você deve estar falando Pô, ele tem uma Dragon Lore Factory New Com float 0.002 E a Medusa dele é Battlescare Como assim? Mas, cara A Medusa Ela não precisa ser Factory New Minimum é nada Porque a Battlescare Por exemplo Essa daqui é a Battlescare Ela não muda praticamente nada De uma Factory New Por exemplo Então, olha bem Essa daqui é uma Medusa Battlescare Com Crono Foil Essa daqui é a minha Medusa Também com Crono Foil Só que a minha é Factory New Mudou alguma coisa Pra do Gauleys? Não, mano É praticamente a mesma coisa A única coisa que muda É que a minha é bem mais cara Porém Pra quem compra Vale muito mais a pena Pegar uma Battlescare Então, se você quer ter uma Medusa Cara Não perde tempo pegando Factory New, não Pega uma Battlescare Que tá suave Vamos lá Próxima página aqui Mano, muito item aleatório Muito adesivo aleatório Muita skin baratinha aleatória Como eu já disse Ele joga esse jogo aqui Há muito, muito tempo Adesivos do Major de 2017 Que aconteceu lá na Cracóvia Vamos ver se a gente acha Mais algum item raro Aqui no inventário do Gauleys Eu acho que, mano A partir de agora não Tem aqui Tem aqui essa Baioneta Lore Bem desgastada Tudo bem, né Fazer o que E tem também essa Carambit Revestimento Enferrujado Também Battlescare Bastantes adesivos aqui Da Antiga Immortals Bacana Saudades desse time Chegando aqui nas duas últimas partes Vamos ver se ele tem alguma coisa É Acabou por aqui, né Então fazendo uma revisão geral O maior destaque do inventário dele É com certeza essa Dragon Lore Porém Tem um outro item Que eu acabei deixando passar Mas que eu quero mostrar pra vocês Deixa eu ver se eu acho aqui Ele tem aqui, pessoal Essa USP Guardian Com Titan Hollow De Katowita 2014, né Além desse adesivo aqui Do Flame Dourado E também tem um adesivo da nave De Katowita 2014 Então É uma USP Guardião Cara Rara De colecionador Porque tem dois Katow E um adesivinho dourado E tem também, pessoal Essa Desert Eagle Camuflagem de Cobalto Com um Eye Buy Power De Katowita 2014 Pessoal Esse daqui é nada mais Da menos que o adesivo Mais caro do CSGO Ele custa em torno De 8 mil dólares Já chegou até 10 mil dólares Então Ele tem nada mais Nada menos Uma Desert Eagle linda Com um adesivo mais raro É coisa de louco, né É coisa de louco Enfim, galera Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Foi um vídeo aí, né Analisando Mostrando os destaques Do inventário Do Gaulês Um cara que eu admiro bastante Um cara que venceu na vida Pra quem já viu Alguns relatos dele Mano Você vê que o cara É batalhador E muito engraçado Mais uma vez Eu quero lembrar vocês Que eu faço de tudo Para todos os dias Ter vídeo novo aqui no canal Às 19 horas Então se inscreva Ative o sininho E passe aqui todos os dias Nesse horário Para não perder nenhum vídeo E é isso aí, mano Zéu e o Rio Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo No canal Cachorro 337 Falou! Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend